Mansão construída pelo dono do Banco Santos, Edemar Cid Ferreira. A mansão, construída durante quatro anos, possui área total de mais de 8 mil metros quadrados, cinco andares, piscinas coberta e descoberta, academia, biblioteca, quadras de tênis e squash, a dega para 5 mil garrafas, 34 banheiros, janelões blindados, pé direito de 9 metros de altura e heliponto. O custo com manutenção é de um milhão de reais por ano. O imóvel é um dos maiores da cidade, possui projeto arquitetônico de Rui Otaque, paisagismo de Roberto Burle Marques e esculturas de Oscar Niemeyer. O novo dono terá de arcar com os custos de uma boa reforma, já que a casa encontra-se bastante danificada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto